Agora a informação é ao vivo, direto da redação do nosso grande portal A8SE. Mais de 220 animais foram apreendidos nas rodovias sergipanas. Informação para a repórter Mira Marques. Boa noite, Mira. Com você. Boa noite, Mariana. Boa noite para quem chega agora no Cidade Alerta Sergipe. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, desde o dia 1º de janeiro até hoje, 24 de maio, 224 animais foram apreendidos nas nossas rodovias estaduais. Principalmente cavalos que são soltos ali na pista. Muitas vezes os proprietários nem têm noção de que eles estão andando por aí. É um verdadeiro risco para todos nós no trânsito, não só para a vida desse animal que corre o risco de ser atropelado, mas também para causar acidentes. Inclusive, o BPRV também disse para a gente que nesse período analisado, neste balanço, ocorreram sete acidentes envolvendo animais na pista com quatro mortes. Um alerta muito grande para todos nós que estamos diariamente no trânsito, pegando a estrada. Mas quem traz mais detalhes sobre esse balanço do BPRV é o Tenente Coronel Adelvan Silveira. Vamos ver. O BPRV, que é a Polícia Rodoviária Estadual da nossa corporação, ele ainda flagra diversos animais soltos nas rodovias estaduais. É impressionante como há uma grande quantidade de animais apreendidos, recolhidos para que sejam tomadas as devidas providências. Então, desta forma, infelizmente, nossas viaturas ainda flagram muitos animais soltos nas pistas. O canal de denúncias para animais soltos na pista é o 190 e o 198, que cairão direto no CIOSP. Desta forma, assim que é acionada as equipes do BPRV, a viatura se desloca até o local para verificar a possibilidade do seu recolhimento. Quando o animal é recolhido em qualquer rodovia estadual, a Polícia Militar e o DR possuem um convênio junto à Prefeitura de Aracaju, onde ele é colocado nesse campo veterinário, ou seja, nesse curral, para que o dono, quando ele vier procurar o seu animal, ele receba, conforme o pagamento de todas as taxas, todas as indenizações, o seu animal de volta, assumindo a responsabilidade sobre esse animal e, inclusive, podendo responder a algum tipo de inquérito, porque ele está expondo a vida de outras pessoas em risco e está, ao mesmo tempo, expondo o animal em risco, ou seja, se enquadrando nos maus-tratos do animal. Infelizmente, só este ano, sete sinistros já foram eventualizados nas nossas rodovias estaduais e quatro pessoas perderam as suas vidas. A gente sempre lembra que a irresponsabilidade de não tratar bem o seu animal, não amarrar bem o seu animal ou deixar ele cercado, pode tirar vidas, como acabamos de citar aqui. Então, a penalidade para o cidadão que deixa esse animal solto vai desde expor a vida de outro em risco até um possível homicídio culposo quando você deixa o animal na pista e alguém vem a perder a sua vida. Então, Mariana, está aí dado o alerta, não só para os motoristas, os condutores no trânsito, para terem cuidado com esses animais quando se deparam com eles na pista, mas também para os proprietários, para os tutores desses animais que ficam pastando aí nas rodovias. Vamos ter um pouquinho mais de cuidado para evitar realmente esses acidentes de trânsito, viu, Mariana? Agradeço, viu, Mira, pelas informações.